Oi gente, hoje eu vou ensinar a fazer essa maravilhosa batata recheada Uma delícia Olha gente, a minha batata está cozida com sal Agora eu vou amassar ela, né? Lembrando de sempre amassar a batata, gente, quando ela estiver quente, né? Que é mais fácil Agora vocês vêm com a manteiga Se ela estiver em temperatura ambiente é melhor, mas se não, como ela está quente, né? Aqui a batata, ela também acaba derretendo, né? Aqui nessa hora vocês experimentam o sal, se estiver precisando de sal Vocês colocam um pouquinho mais, né? Lembrando que sal é muito a gosto, tá? Aqui vocês vêm também com mais ou menos meia caixinha de creme de leite E mistura E mistura Gente, isso aí é muito a gosto, tá? Se vocês não quiserem colocar o creme de leite, não precisa Aqui no meu processador, eu tenho presunto Se vocês não tiverem processador, vocês podem fazer ralado, tá? E o presunto também é opcional Eu já bati o meu presunto, agora eu vou vir com a minha mussarela E também processar ela, né? Como eu disse, se vocês não têm o processador, vocês podem ralar a mussarela também Olha, aqui está o meu queijo, né? E o meu presunto Eu vou misturar os dois juntos Vou vir com um pouquinho de orégano Macerar ele Orégano é a gosto e opcional Olha, gente, eu untei a minha frigideira com manteiga Agora eu forrei com a minha batata Agora eu vou vir com o meu recheio E colocar aqui dentro Agora eu vou vir com a batata Cobrindo o meu recheio Lembrando agora aqui, ó Vocês vêm nivelando os cantos aqui assim, ó As bordas, né? Pra ficar bem Certinho pra não Sair o recheio Agora eu vou levar no fogo Bem baixinho O mínimo possível, viu? Até ele soltar do fundo Até você mexer assim e ver que ele soltou Olha, gente Depois que já dourou por baixo Agora eu vou pegar a outra minha frigideira E vou colocar aqui Se vocês não tiverem essa frigideira Vocês podem virar ela num prato, tá? E lembrando também, gente Que a frigideira tem que estar untada com manteiga, tá? Ó, agora é só virar Agora eu vou deixar dourar o lado de baixo também Pra depois colocar no prato E está pronto a minha batata recheada Se vocês gostaram, deixa um joinha Não se esqueça de se inscrever no meu canal Fica com Deus e até o próximo vídeo Olha, gente Agora eu vou cortar pra vocês verem por dentro Olha que delícia Olha que delícia, gente Olha que delícia Olha que delícia